Fala turma, tranquilo? Eu vou ensinar para vocês hoje o melhor gerenciamento para quem tem pouquíssimo tempo para operar durante o dia. Esse gerenciamento ele utiliza um soros, para você definir se você bateu o seu take ou se você bateu o seu stop loss, você só precisa ou acertar duas entradas em consecutivo ou você errar duas entradas em consecutivo. Você vai dar no máximo quatro entradas no dia e como eu falei, se você acerta duas você bate o take, se você errar duas você bate o seu stop. Então antes de mostrar um vídeo na prática, eu vou te mostrar o gerenciamento que vamos utilizar para fazer esse tipo de operacional. Então como eu falei, primeiro a gente vai definir o que? Qual que é o meu take? Eu vou ensinar para vocês como que você vai bater um take de 100 reais todos os dias. Então ali 50 reais, 100 reais é uma meta tranquila para quem tem pouco tempo. Pouco tempo que eu falo é tipo 15 minutos, meia hora, no máximo uma hora por dia para operar. Que é a situação da maioria de vocês que trabalham como CLT, não tem tanto tempo para disponibilizar para as opções binárias assim. Então imagina o seguinte, seu take é 100 reais. Vamos fazer uma gestão de um para um. Ou seja, se você bater o seu take de 100 reais você para. Se você bater o seu stop de 100 reais você também para. Então sendo o gerenciamento de risco um para um, então você vai ter o take igual ao stop loss. Eu vou aconselhar que vocês somente operem quando o payout estiver 87% ou acima disso. Então, payout 87%. Beleza? Por que pessoal? Nesse gerenciamento você vai simplesmente definir o seu stop como 100 reais. E a sua primeira entrada ela vai ser 40% disso. Ou seja, 40 reais. E se por acaso você vier a perder, a sua segunda entrada de recuperação vai ser de 60 reais. Então eu vou definir aqui para vocês, primeira entrada. Beleza aqui, primeira entrada. A segunda entrada. A terceira entrada. E a quarta entrada. Então você vai conseguir saber se você vai bater o take ou o stop em no máximo 4 entradas. Tá bom? Vamos colocar aqui o resultado. Beleza. Então olha só. Qual que é a intenção? Como eu falei, a primeira entrada, se o payout for acima de 87%, ela vai ser de 40% do valor do seu stop. Então, 40% de 100 reais é 40 reais. Tá bom? E vamos supor o seguinte. Ah, na primeira entrada você teve um win. Tá? Teve um win. Então você vai fazer os 40 reais vezes o payout. Que seria o seu lucro. Certo? Bom. Então, beleza. Você acabou ganhando a primeira entrada. E a segunda entrada, ela seria o quê? Ela vai ser a soma, tá? Da primeira entrada com o lucro que você obteve. Tá bom? Então, a segunda entrada, sendo a sua primeira entrada mais o lucro que você obteve a partir do win, você tem uma entrada de 74,80 centavos. Tá bom? Isso seria o Soros. O Soros é basicamente isso. Você pega o valor da primeira entrada e vai acumulando conforme você vai ganhando. Tá bom? Então, a segunda entrada seria a primeira mão de Soros, tá? No caso, aqui, a primeira e a única mão de Soros, se você ganhar. Tá? Então, a mesma fórmula, tá? Você vai pegar quanto que representa, né? 87% da segunda entrada. Tá? Então, você tem aqui um lucro de 65 reais. Se você somar os 65 mais os 34, né? Vai dar um lucro aí de quase 100 reais, tá? Então, eu vou colocar pra vocês aqui o resultado. Que seria a soma, tá? Tudo isso aqui. Olha só. Então, beleza. Vocês podem perceber que vocês quase atingiram aqui os 100 reais, tá? 99,88 centavos. Tudo bem. Isso você atingindo, fazendo esse tipo de gestão, tá? Com duas entradas acertadas em consecutivo, você já bateria a sua meta. Tá bom? Mas, como sabemos que todos os dias não será tão fácil assim, né? Bater a sua meta. Vamos supor que na segunda entrada, você acabe tendo um loss, tá? Então, vamos lá. Você vai colocar menos o valor da entrada que você teve. Tá bom? E como você fez Soros, você não está perdendo 74,80. Tá? Você está perdendo 40 reais. Porque foi o valor da sua primeira entrada que você jogou também na segunda entrada mais o lucro. Então, suponha que você perdeu essa entrada, tá bom? Você está com um lucro aí, um prejuízo aí de 40 reais. Tá bom? Nesse caso, você terá mais uma chance para acertar. Tá bom? Então, imagina que você vai entrar com o que sobrou dos 100 reais, tá? Que seria os 60 reais. Então, você entra com 60 reais e você lucrou, tá? Acabou tendo um take, tá bom? Você ganhou essa entrada. Então, a terceira entrada, né? Teve um in. Então, você pode perceber que você acabou de recuperar o lucro, né? Você acabou de recuperar o seu prejuízo, né? Que era de 40 reais e tem ainda um lucro de 12,20. Tá bom? Então, imagina que você, por exemplo, vai fazer a próxima entrada, né? Que seria a soma da entrada mais o lucro. Você vai fazer a quarta entrada, que seria a primeira mão de soros, tá? Então, quanto que seria o lucro, tá? Então, você pode perceber que o lucro, né? De 87% de 112,20 reais, você acaba tendo aí 97,61 de lucro. Tá bom? Então, você adicionando, né? Você somando esse aqui mais o valor da terceira entrada menos os 40 reais, você vai ter o resultado, tá bom? Que seria de 109,81. Então, você bateu a sua meta, tá? Você já bateu os 100 reais que você queria ter. E, né? Supondo que você acabou ganhando, você na primeira entrada teve um in. Na segunda entrada teve um loss. Na terceira entrada teve um in e recuperou a sua perda. Mas na quarta entrada você acabou tendo um outro loss. Beleza. Então, vamos supor que nessa quarta entrada você acabou tendo um loss. Então, você ficou 1 a 1, 2 a 2, tá? Você teve dois in e dois loss. Como você está utilizando soros, se você perder, você simplesmente devolve tudo que você teve, tá bom? Nesse caso, tá bom? Então, você perdeu os seus 100 reais, tá bom? Então, você acabou batendo o seu stop. Então, demonstrei aqui para vocês que como que vocês podem ter o seu take profit e como que vocês podem ter o seu stop loss aí atingido. Tá bom? Bem simples mesmo essa estratégia, tá bom? Esse gerenciamento aí de operacional, tá? É basicamente isso, tá? Em quatro entradas você consegue definir se você vai bater a meta ou não. E em 15 minutos, meia hora no máximo, vocês conseguem sim analisar o gráfico e dar algumas entradas baseando-se em alguns pontos, tá? Alguns fatores, alguns gatilhos que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Nesse caso, eu estava com uma banca aí de mil reais, tinha acabado de abrir essa conta, nem sequer tinha verificado, depositei mil reais. E a meta era simplesmente fazer 10% disso, tá? Que era 100 reais. Então, vocês podem perceber que o meu gerenciamento, ele foi bem simples. Bem simples mesmo, tá? Nem sequer tinha feito nenhuma operação ainda, tá? O histórico limpo. Primeiros mil reais da conta, tá bom? Podem perceber aqui, né? Não fiz nenhuma movimentação financeira. Simples, tá? E vamos lá. A operacional que importa. Então, olha só. Acabei selecionando alguns ativos, né? Nas digitais. Bati o olho em alguns deles para ver quais estavam melhores para operar, tá? Eu comecei a operar, vocês podem perceber. Aqui embaixo, tá? Vocês podem perceber que são 7,40, tá? 7,40, 7,43, tá? Então, nesse gráfico aqui, o SD Card, já percebi alguns padrões, tá? De queda, que eu acabei desenhando as linhas aqui, tá? Isso aqui seriam padrões de pá de ventilador, tá? Que eu vou explicar no curso profissional, tá bom? Mas que basicamente indicam o seguinte. Se existem pás que estão se estreitando, quer dizer que o preço, ele está com a tendência mais forte, tá? Se essas pás estiverem se abrindo, né? Estiverem mais amplas, Então, quer dizer que o preço, ele está acabando, ele está perdendo a tendência, tá? A tendência dele não está tão forte, tá bom? Vocês podem perceber também que eu fiz um traçamento de Fibonacci, tá? Na tendência de baixa. E fui fazendo essas análises simples, tá? Pessoal, análises aí de suporte e resistência, padrões de tendência, né? Triângulos e retângulos, né? Então, vocês podem perceber que são análises bem... Bem fáceis de se fazer, tá? No olho mesmo, vocês conseguem fazer. Então, eu estava esperando momentos de confluência, tá? Onde, por exemplo, se o preço, ele estivesse confluindo, né? Com alguns fatores, né? Com dois fatores ou mais. Então, já seria interessante fazer a negociação, tá? Então, eu quase peguei uma entrada aí, tá? Só que ele não encostou, né? Na minha zona de LTB, tá? Que seria essa parte de ventilador. Essa LTB não foi encostada. E tinha quase uma zona de confluência, né? Mas acabei não pegando. A gente já analisou no outro gráfico aqui também, quanto isso. Mesmo padrão, tá? Fazendo parra de ventilador na tendência de alta, né? Esse padrão, ele é basicamente isso que eu falei, tá? Então, vocês vão pegando topos maiores até os topos menores, ou fundos menores até os fundos maiores, tá? Então, você vai traçando todas as tendências, tá? E se o preço estiver em um esticamento, como é esse caso aqui, o preço está perdendo força, tá? Na tendência. Agora, quando o preço está estreitando as pás, então, o preço acaba ganhando força na tendência. Ele vai se estreitando. Então, suporte e resistência, padrão. Olha, tá vendo? Essa parte aqui, né? Ficou dentro dos padrões, tá? Então, ele rompeu essa resistência, tá bom? Mas, acabou não tendo força nesses momentos, tá? Estava meio que um padrão aqui, né? De consolidação. Ele não tinha força nem para subir, nem força para descer. Então, é um ponto onde não devemos negociar, tá? Quando o preço está indeciso, não devemos negociar. Agora, ele acabou rompendo, né? Mas, ele rompeu numa alta, só que numa tendência de baixa, né? A tendência principal era a tendência de baixa. Então, não arrisquei pegar uma entrada aí, tá? Mesma coisa aí, tá? Fazendo os pares de ventilador, traçando as tendências. Você pode perceber que é uma tendência esticada, tá? Então, é uma perda de resistência, tá? E olha só que interessante esse momento, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui novamente. Se vocês perceberem nessa entrada que eu dei... Vamos ver onde ela está. Aqui, ó. Se você perceber, ela estava em uma zona, né? De LTA. E aqui atrás tinha alguns pavis que indicaram força de suporte, tá? Então, são pavis interessantes que indicam uma força de suporte, tá? E olha só o que aconteceu nessa entrada. Foi uma entrada bem arriscada, tá? Ela desceu bastante. O preço desceu muito. Porém, no final, ele acabou respeitando, tá? Então, olha só o que aconteceu no finalzinho. Ele desceu muito, mas a força, né? Comprador, ela conseguiu vencer. Essa foi uma zona que, identificando, né? Nesses padrões, foram muito boas, tá? Então, vamos lá. Acabei, né? Entrei com... Você pode perceber aqui que eu tinha entrado com uns 40 reais. Tá bom? Ganhei os 34,84. Né? Atualizei o valor. E essa seria a minha primeira mão de soros, tá? Se eu batesse essa entrada, né? Eu já conseguiria bater a minha meta. Então, aqui, sempre fazendo os desenhos, né? De padrões de tendência, né? Suporte e resistência. O básico do básico, tá? Então, aqui, uma coisa bem simples que qualquer um pode aplicar no dia a dia, tá? Pra fazer suas análises. Então, quando tiver confluência, né? De fatores, são momentos bons pra operar, tá? Então, olha só. Fui desenhando, vendo qual que tinha os melhores momentos. Identificando tendências, né? Tá vendo aqui? Ele tende a sempre se estreitar, tá? Dentro de um triângulo. Quando o triângulo vai se fechando, ele tende a se estreitar. E depois ele fala quando que vai romper, né? Então, aqui, ó. Vamos lá. Essa aqui foi a segunda entrada. E, olha só. Ele acabou rompendo, né? O triângulo, ele confirmou a tendência de baixa que ele tinha. Só que a tendência principal, nesse caso, era a tendência de alta, tá? Então, nesse momento, eu acabei pegando uma entrada. Eu vou voltar pra vocês verem aqui. Eu acabei pegando essa entrada. Por quê? O preço, ele encostou nessa LTA. Ele deu uma esticada muito boa, tá? Essa vela é uma vela grande, tá? Então, ela deu uma boa esticada. Eu também considerei esses pavis. E esses pavis aqui em cima, tá? Então, confirmaram o suporte, logo em seguida, depois, uma resistência, romperam e confirmaram outro suporte, tá? Então, isso aqui, em teoria, seria uma linha de suporte. Só que o mais interessante foi o delay que eu acabei pegando, tá? Nessa entrada. Se vocês perceberem, quando ele tocou aqui, né? Olha só. Peguei agora, né? O preço, ele subiu. E acabou me dando um delay, tá? Mas, como a análise foi muito boa, muito tranquila, né? O preço acabou subindo bastante, né? E me deu um in aí, bem folgado, tá? Bem tranquilo mesmo. Bati a meta, tá? Que seria dos 100 reais. De boa, tá? E olha só. Vou mostrar pra vocês aqui o histórico, né? Opções binárias, não tinha operado nada mesmo. Todas as posições. Então, as minhas únicas duas entradas, né? Foram essas, tá bom? E as duas foram ruim de conseguir bater a meta aí, tranquilo, tá? Então, eu espero, pessoal, que vocês tenham gostado aí, de verdade, tá? Desse conteúdo aí, tá? Mas, é bem simples mesmo, tá? Porque, pra quem não tem tanto tempo pra operar no dia a dia, é excelente, tá? Você conseguir definir se você vai bater um stop ou um take em poucas entradas, tá? E sem arriscar tanto, né? Sem fazer martingales, somente fazendo soros, que é o que eu aconselho pra quem tá iniciando. É bem tranquilo, tá? Então, espero que vocês tenham gostado aí, tá? Forte abraço. Valeu.